Ela, na verdade, não é a doença, ela é só o sintoma, né? Várias doenças neurológicas podem gerar esse sintoma, como, por exemplo, até um derrame cerebral, famoso AVC, uma esclerose múltipla, às vezes até um trauma. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Não reconhecer o próprio rosto. É assim com o ator de Hollywood, Brad Pitt. Conheça agora a prosopagnosia. Cegueira facial. É algo que a gente... eu nunca tinha ouvido falar, dessa cegueira facial. Você tem ideia, assim, da história dessa cegueira? Quando é que isso começou? Já foi identificado e tudo? É, na verdade, a cegueira facial é o nome mais popular, né? Mas o nome técnico desse sintoma, na verdade, chama-se prosopagnosia, né? Ele é um sintoma muito bem definido já, né? Isso é muito bem estudado, realmente ele existe mesmo, né? Tem muitos pacientes com várias condições neurológicas que evoluem com esse sintoma, né? E que pelas características adquiriu esse nome chamado cegueira facial, que na verdade é um termo até um pouco errado, sabe? Porque o paciente não fica cego em si. Ele só não tem capacidade de reconhecer os rostos de pessoas conhecidas. Apesar de enxergar os rostos, ele só não reconhece. Gente, mas o que é isso? Nós temos um exemplo aqui, claro que você deve conhecer muito mais, a gente tem um exemplo aqui do ator americano Brad Pitt. Como é que, para um ator, é algo assim, inimaginável? Como é que não reconhecer, né? Como é que é isso? É algo que acontece? É genético? É, dá uma pincelada pra gente nisso aí, ô Thiago. Perfeito, Adalto. Na verdade, assim, a prausopagnosia, que é a cegueira facial, ela na verdade não é a doença, ela é só o sintoma, né? E várias doenças neurológicas podem gerar esse sintoma, como por exemplo, até um derrame cerebral famoso AVC, pode ser uma esclerose múltipla, às vezes até um trauma, né? Alguém bateu a cabeça num acidente de trânsito, por exemplo, pode sangrar numa região e fazer um machucado na região que dá esse sintoma. Às vezes até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, pode evoluir com esse sintoma, se tiver uma lesão neurológica mais específica nessa região. Então, tem uma região específica que a gente chama de porção occipitotemporal, que é na região de trás e na lateral do cérebro, principalmente do lado direito, sabe? E quando o paciente tem um machucado nessa região, ele desconecta um pouco o que ele vê e a memória. Então, ele meio que enxerga, mas não consegue puxar na memória o que é, entendeu? Por isso que é interessante, apesar dele enxergar, ele não consegue buscar na memória pra reconhecer o que ele tá enxergando. E nessa região específico, é um problema de reconhecimento, principalmente para rostos mesmo. Então, o paciente, assim, depende da causa, entendeu? Tem no Brad Pitt em si, eles a princípio não divulgaram se ele teve alguma causa específica, como um trauma na cabeça, algo assim. Mas tem pessoas que já nascem com esse problema e quando eles nascem assim, a gente chama de prosopagnosia congênita, né? Que já nasceu com alguma alteração na estrutura do cérebro nessa região, que gera essa dificuldade. Mas é bem raro, tá? Não é algo comum, não. É mais comum quando é adquirido na vida por algum outro problema de saúde, como esses que a gente conversou, sabe? Sim, sim. E é um sintoma, assim, que realmente é bem curioso, porque a pessoa enxerga tudo. Ela não é cega pra nada, ela só não reconhece o rosto. Mas olha que interessante, se ele vê que é uma pessoa que tá usando uma roupa, por exemplo, que é da esposa, ele já imagina que seja a esposa, entendeu? Se ele conversa com a pessoa e ouve a voz, pela voz ele reconhece. Então, ele tem que usar estratégias pra reconhecer a pessoa, porque ele não consegue reconhecer diretamente pelo rosto, né? Então, ele tem que reconhecer pela voz, pelo vestuário, pelo contexto, né? Se ele tá em casa, encontra alguém, deve ser a esposa, entendeu? Então, é um pouquinho complicado e muitas das vezes gera sintomas, assim, que constrangem, né? O paciente, né? Com o que levam ele a ter limitações no dia a dia, né? Ô, Tiago, ele consegue reconhecer ele próprio? Então, em casos bem severos, que tem uma lesão mais extensa, ele compara de conseguir reconhecer até o próprio rosto. Nossa! A gente chama de autoprosopagnosia, né? Ele perde um pouco a noção de reconhecimento da fisionomia do próprio rosto num espelho, por exemplo, né? Então, é bem complicado, mas aí é mais raro ainda. Depende de uma lesão muito específica, muito extensa somente nessa região de reconhecimento facial. Mas tem casos extremos que chegam a cursar com autoprosopagnosia, que é não reconhecer o próprio rosto, sim. Ô, Tiago, a condição aí, como você disse aí, possui ainda muitos pontos em aberto, né? Com certeza. O que dificulta aí uma série de medidas para o tratamento da doença. E atualmente, seu tratamento se baseia em quê? Quais são as estratégias para uma pessoa que tem... Eu esqueci o nome que você falou correto. A prosopagnosia. Isso, é isso. Como é que faz isso? Como é que vocês tratam isso? Então, na verdade, o tratamento depende muito da causa dela, né? Então, por exemplo, se for um tumor cerebral, né? Às vezes tem um tumor crescendo na região, podendo gerar esse sintoma. Muitas das vezes tem que tratar a causa base. Então, trace o tumor, né? Seja com cirurgia, seja com quimioterapia. E avalia, né? Logo depois da retirada do tumor, às vezes pode ser que o paciente melhore do sintoma. Ou se ele ficar com uma cirurgia nesse local, às vezes tem que fazer reabilitação, né? Como a maioria das pessoas que constam com esse sintoma, seja depois de um AVC, seja por uma doença de Alzheimer. É uma reabilitação principalmente com um profissional chamado neuropsicólogo, que é um profissional que vai ajudar a fazer com que o paciente reaprenda a reconhecer fisionomias, né? Ele trabalha muito com a cognição no geral, mas na prosopagnosia específica ele pode auxiliar a melhorar essa habilidade perdida pelo paciente. E segundo, treinar as outras estratégias, né? Que a gente já falou de reconhecimento, como reconhecimento de vozes, né? Treinamento de reconhecimento de vozes com o olho fechado, né? E aguçar um pouquinho melhor esse sentido, né? Da audição, reconhecimento de outros traços anatômicos do paciente, como reconhecer o restante do corpo, né? Os trejeitos da cintura, do tórax, do braço, da mão, entendeu? Então ele vai começando, ele vai treinando estratégias, além de treinar a própria habilidade que ele perdeu, que é a de reconhecimento de rostos, tá? Então é muito mais um treinamento e depende muito da causa, né? Se o paciente teve, igual a gente estava conversando, machucado nessa região por esclerose múltipla, ele tem que tratar a esclerose múltipla. Se ele teve por uma doença de Alzheimer, ele tem que tratar a doença de Alzheimer em si, sabe? Então depende muito da causa, mas você trata o sintoma diretamente com essa reabilitação. É verdade. Deixa eu te perguntar, a prosopagnosia, ela pode estar também com crianças com autismo ou até mesmo síndrome de Asperger? Olha, então, a prosopagnosia é uma lesão muito específica, né? Numa região muito específica do cérebro. Então pacientes com transtorno do espectro autista, síndrome de Asperger, querendo ou não, é o nome mais antigo de um transtorno do espectro autista de um pouco mais leve, né? Isso. Ele pode até cursar com isso, sim, mas não é uma manifestação das mais comuns no autismo, não, tá? Geralmente a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem uma dificuldade na socialização, mas por ter uma dificuldade na habilidade social em si, não em si no reconhecimento de rosto, sabe? Então muitas das vezes ele lida muito mal com as pessoas, ele não consegue manter um discurso espontâneo, né? Assim, simplesmente jogar a conversa fora, vamos dizer assim, com alguém, né? Então ele tem a habilidade social muito contraída, que é um dos pilares, um dos sintomas principais do transtorno do espectro autista, que é a restrição social. E querendo ou não, se confunde um pouco também com prosopagnosia por essa inabilidade social, né? Mas pode acontecer sim, só que não é uma das manifestações mais comuns, não. Então depende muito se o paciente com transtorno do espectro autista tem alguma deficiênciazinha química que seja no cérebro nesta região específica do reconhecimento de rostos, que pode acontecer, porém não é o mais comum. E é fácil para os médicos olharem e dar um diagnóstico ou requer algum trabalho, algum estudo mais profundo? Então, Adalto, não é tão fácil. Então assim, na maioria das vezes, os médicos que não são neurologistas, às vezes eles ficam um pouquinho mais perdidos com essa queixa, porque realmente é uma queixa muito mais específica, né? Muito rara, inclusive. Então confunde muito. Muitas das vezes o médico generalista ou outro especialista vai achar que pode ter um problema de visão, né? Vai achar que pode ter um problema, às vezes, cognitivo mesmo, de memória, né? Que ele não lembra das pessoas, entendeu? Quando na verdade não é, né? É um problema só de reconhecimento específico da face. Então, diante de um sintoma, se você conhece alguém, né? Ah, essa pessoa viu a esposa dele e ficou em dúvida quem era e quando ouviu a voz percebeu que era esposa, por exemplo, é muito importante que seja avaliado por um neurologista para ele pensar neste sintoma e a partir daí ele iniciar a investigação, fazer, às vezes, um exame de imagem como uma ressonância do crânio, para ver se tem, às vezes, algum machucado na região específica que gera prosopagnosia e, assim, aprofundar o diagnóstico, a investigação, para ver se tem achados que justifiquem a prosopagnosia. E existe tratamento no SUS para a... Eu sempre esqueço o nome... É a prosopagnosia. Prosopagnosia. Existe esse tratamento no SUS? Olha, é um tratamento mais específico, né? Porém, até que existe, apesar de ser, de não ser assim, vamos dizer, não tem uma ampla abrangência, né? Porque precisa muito de um neuropsicólogo e neurologista, que estão disponíveis no SUS, sim, só que muito em serviços especializados, né? Serviços especializados em neurologia, hospitais de grandes centros de estudo, né? Então, não é, na maioria das vezes, não é em qualquer hospital público ou unidade básica de saúde que a gente vai encontrar. Mas, na suspeita desse sintoma, geralmente já é encaminhado para o neurologista, que de lá ele também caminha para o centro especializado no SUS. Muito legal. Tiago, eu estou satisfeitíssimo, depois que você começou a ligar a prosopagnosia aos problemas com Parkinson, batida na... Aí eu falei, é, realmente, olha, a gente acaba identificando uma pessoa que você conhece, que é neurológico, a gente acaba identificando com mais facilidade. Eu quero te agradecer, deixar o microfone da Rádio Nacional. De repente, a gente não falou em algo que você gostaria de falar, mas fique à vontade. Está aberto aí para você? Ah, obrigado, Adato. Eu que agradeço. Na verdade, o prazer foi meu e, na verdade, realmente, a prosopagnosia é um sintoma muito curioso mesmo, assim como na neurologia temos vários sintomas parecidos, né? Bem curiosos, assim, e que a importância da celebridade, como o Brad Pitt, por exemplo, é divulgar um pouquinho mais, né? Até porque, muitas das vezes, as pessoas têm sintomas que imaginam que não é para dar tanta importância. E quando veem, né, algumas reportagens, algumas coisas, assim, relacionadas às celebridades, que apresentam esses sintomas, aí sim recorrem a uma procura de auxílio médico, né? Então, isso é muito importante. E a prosopagnosia é uma coisa que passa muito despercebida em muitas pessoas, né? Como você mesmo falou, às vezes tem um paciente com Alzheimer que para de reconhecer, às vezes, uma pessoa ou um parente. Muita gente acha que é só pela evolução da doença, só porque a memória está ruim, mas muitas das vezes ele está com prosopagnosia que passou-se camuflada, vamos dizer assim, né? Exatamente, é. Então, é importante divulgar essa informação porque as pessoas podem procurar mais auxílio mesmo. Olha, eu acho esse trabalho que vocês fazem, o trabalho que a rádio faz aqui juntamente com vocês, um trabalho espetacular, porque as pessoas não têm tanta informação. Enquanto essa informação chega na casa das pessoas, abre-se um leque de expectativa de até mesmo poder ajudar um outro que não assistiu e não ouviu o programa, e a pessoa guarda essa informação, porque em um determinado momento ela pode ajudar o outro, né? Olha, eu já ouvi isso, eu já ouvi sobre essa doença, você tem que fazer aí. Então, começa a dar o caminho das coisas. Mas eu acho isso, olha, a comunicação e a divulgação disso extraordinário. Tiago, obrigado demais, viu? Valeu pelo papo, pelo bom papo, pela boa explicação. Eu te agradeço mesmo. Obrigado, Adalto, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí